Seja muito bem-vindo aqui à aula 4 da série Treinando Ouvido, né? Se você já vem me acompanhando desde a aula 1 dessa série, tu já entendeu qual o nosso principal objetivo dessa série, que é simplesmente treinar realmente o teu ouvido para que ele consiga reconhecer apenas auditivamente os sons de alguns acordes, né? Nessa aula 4 da série Treinando Ouvido, nós vamos reconhecer auditivamente os sons dos acordes diminutos e os sons dos acordes meio diminutos, né? Eles são muito parecidos. Eu acho que dessa série, essa vai ser uma das aulas mais difíceis. Diminuto, meio diminuto. Por exemplo, aqui também, diminuto, meio diminuto. Eles são muito parecidos, né? A única diferença desses acordes é só a sétima, né? Enquanto que nos acordes meio diminutos, a sétima é uma sétima menor, nos acordes diminutos, a sétima é uma sétima diminuta. E isso talvez seja um pouco complexo, principalmente para quem está começando a tocar violão, que nunca nem tocou um acorde desse ainda em alguma música, né? Então essa eu tenho certeza que é uma das aulas mais difíceis dessa série Treinando Ouvido, mas vamos treinar o nosso ouvido agora no nosso exercício para que tu consiga reconhecer auditivamente apenas os acordes meio diminutos e os acordes diminutos, né? E claro, eu vou querer que você comente logo aqui abaixo. Então bora para o nosso exercício. Bora lá! E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Espero que você tenha conseguido fazer os exercícios dessa aula 4 da série Treinando Ouvido. Bora para a nossa aula 5. Bora lá.